Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta super quarta-feira de decisão em Porto Alegre. Grêmio e Lanús começam a decidir nesta noite na Arena o título da Copa Libertadores da América, a chegada da torcida do Lanús em Porto Alegre e o esquema de trânsito e segurança ao redor da Arena, a campanha das duas equipes até chegarem na grande decisão e veja ainda a segunda parte da entrevista com o torcedor que acompanhou as quatro finais de Libertadores no Estádio Olímpico. Enfim, chegou o grande dia, o dia de começar a transformar o sonho do Tri da América em realidade. 259 dias e 12 partidas depois da estreia na Libertadores, o tricolor começa a decidir com o Lanús, logo mais, lá na Arena, a edição de número 58 do torneio. E o jogo promete ser disputado com as duas equipes dispostas a atacar e conquistar alguma vantagem para a partida da volta na Argentina. Grêmio e Lanús se enfrentam pela primeira vez na história dos dois clubes. O tricolor chegou à final depois de eliminar o Godoy Cruz, o Botafogo e o Barcelona de Guayaquil. Nos mata-matas, perdeu apenas um jogo, justamente contra os equatorianos na Arena. Para o primeiro jogo da decisão, o técnico Renato fez o último treino coletivo na tarde desta terça. Ele ainda não divulgou a escalação, mas alertou os seus jogadores para não caírem na malandragem dos argentinos. São catimeiros, e isso eu já avisei para o meu grupo, para não entrar no jogo deles, porque eles tentam de todas as formas. Eles sabem que o brasileiro, na maioria deles, perde a cabeça fácil. Então, eles usam esse argumento, sempre usaram, sempre vão usar, entendeu? Se for o futebol contra a malandragem, a malandragem contra o futebol, não tem problema nenhum. Então, eu ensino o meu time a jogar futebol e a serem malandros. Então, essa malandragem, mais do que nunca, eles precisam usar amanhã dentro das quatro linhas e não entrar no jogo do Lanús. Já a equipe do Lanús fez o reconhecimento do gramado da Arena no fim da tarde desta terça-feira. O time argentino chegou na decisão após passar por Strongest, da Bolívia, San Lorenzo e River Plate. O técnico Jorge Almiron já divulgou a escalação do time. Vai ser a mesma que eliminou os milionários nas semifinais. O treinador comentou ainda, em entrevista, que sente um clima de já ganhou por parte do Grêmio. Para o jogo, são esperados mais de 55 mil torcedores na Arena, sendo entre dois e quatro mil deles argentinos. O tricolor gaúcho e o granate se enfrentam às 15 para as 10 da noite, horário de Brasília. É, e a movimentação ao redor da Arena começou cedo hoje. Aos poucos, os torcedores foram chegando para a grande decisão. Com a expectativa de mais de 54 mil pessoas no estádio, a EPTC e a Brigada Militar trabalham com um esquema de trânsito e segurança especial para esta grande final. Um forte esquema de segurança foi preparado para a final da Libertadores daqui a pouco na Arena do Grêmio. A operação envolve mais de 200 policiais militares e agentes de outros órgãos de segurança que ficarão no entorno do estádio. Pontos normalmente de muita concentração pública, como Cidade Baixa, Parque Moinhos de Vento, a própria região metropolitana de Novo Hamburgo até Porto Alegre, recebeu reforço policial. E nessas concentrações de pessoas, nós teremos o aparato policial preparado para que o evento se dê de maneira tranquila e confortável para todo mundo. A EPTC também mobilizou agentes e realizou mudanças no trânsito para facilitar o acesso do torcedor. Segundo este agente de trânsito, serão 25 ônibus e 33 lotações disponíveis. A mesma frota também poderá ser utilizada na saída do estádio. A tarifa é a mesma de dias normais. Na volta para casa, três são as opções principais. A J. Renner terá sentido único até a Mintas Jaques de Moraes, a Frederico Mendes até a Graciano Camosato e a Voluntários da Pátria terá alterações no fluxo, principalmente naquele trecho ali da obra da nova ponte do Guaíba. Também uma adequação na programação semafórica da região ali para tentar facilitar o deslocamento dos veículos para fora dentro daquele sistema. E com o trânsito mais organizado, fica mais fácil para o torcedor viver a sua paixão com mais tranquilidade, se é que é possível estar tranquilo numa noite tão cheia de expectativas. Qual palpite para o placar de hoje? 2x1, para o grande jovem, né? Gols de quem? Hã? Acredito que o Luan e Everton. Hoje é 2x0. Gols de quem? Gol de Luan e o outro de Edilson. 3x0, por quê? Nossa, e gols de quem? Dois do Luan e um do Arthur. E tu acha que vai ser um jogo difícil? Vai ser fácil. Já a torcida do Lanús, que entrou no estado via Uruguaiana, já está em Porto Alegre. Nesta tarde, os ônibus chegaram no Cais do Porto, onde os torcedores puderam esticar as pernas depois de mais de 1.300 quilômetros rodados para ver a primeira final do clube numa Libertadores. O primeiro comboio de torcedores do Lanús saiu do Cais do Porto em direção à Arena Gremista por volta das 5h30 da tarde, escoltado pela Brigada Militar. Até o final da tarde de hoje, 34 ônibus devem cruzar a fronteira em direção a Porto Alegre. Dentro da Arena, nós esperamos que todos estejam já às 19h30 no máximo, né? Mas nós temos informações de que existem alguns atrasos e que nós vamos ter que contornar de acordo com a demanda de chegada. Esse grupo foi o primeiro a chegar em solo gaúcho. Todos muito animados e confiantes com o resultado do jogo. Super optimista. Que marcador? 1 a 0. 1 a 0, Lanús. 1 a 0, Lanús. Gremio se crê campeão. Sacou passagem para Dubai. Não, se vai quedar cá, campeão Lanús. Os torcedores que vieram da Argentina de carro tiveram que estacionar os seus veículos aqui no Cais do Porto e embarcar na linha especial do transporte coletivo de Porto Alegre, que vai levá-los até a Arena. Os irmãos encararam 15 horas de estrada. Cansaço? Que nada. Seja de ônibus ou de carro, o importante é torcer de perto pelo time do coração. Nasci, me crié, vivo em Lanús e tenho meus amigos em Lanús. Tenho que ser de Lanús. A morte. Todo por amor a Lanús. Todo por amor a Lanús. Foi atorado. É, e esse adversário do Grêmio já ganhou dois títulos continuamente. A Copa Comebol de 96 e a Sul-Americana de 2013. Mas a sua ascensão dentro da Argentina começou mais recentemente. Ano passado foram três títulos dentro do país. Um deles levou Lanús para essa Libertadores, que pode ser histórica para o bairro onde Maradona nasceu. Vamos ver como foi a campanha dos granates no torneio este ano? Depois de conquistar o bicampeonato nacional em 2016, o Lanús conseguiu o direito de participar da sexta Libertadores em sua história. Mas a estreia não foi boa. Derrota para o Nacional de Montevidéu por 1 a 0. A reação veio na sequência. Jogando em Chapecó, os granates venceram a Chapecoense por 3 a 1. Na terceira rodada, a única vitória em casa na fase de grupos. 5 a 0 sobre o Zulia, da Venezuela, o que garantiu o primeiro lugar. Mas nos jogos da volta, novos tropeços. Em solo venezuelano, a equipe não saiu do empate em 1 a 1. E na sua última partida em La Fortaleza, foi derrotada pela Chapecóense 2 a 1. O time brasileiro, entretanto, escalou o zagueiro Luiz Otávio de maneira irregular. E os pontos da partida foram para o Lanús. Na última rodada, a vitória dos argentinos em Montevidéu, 1 a 0 sobre o Nacional. Com os resultados, o Lanús ficou com a segunda melhor campanha do torneio, atrás apenas do Atlético. Nas oitavas, os argentinos enfrentaram os bolivianos do Strongest. Empate em 1 a 1 em La Paz. Na Fortaleza, um gol aos 40 do segundo tempo sacramentou a passagem para as quartas de final. Na sequência, veio um clássico contra o San Lorenzo, de Diego Aguirre. No nuevo gasômetro, o Ciclone fez dois gols cedo e venceu por 2 a 0. Na volta, o Granate devolveu o placar e o jogo foi para os pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro Andrade, que pegou a última cobrança. Nas semifinais, outro clássico, dessa vez com o poderoso River Plate. A primeira partida, no Monumental de Nunes, apresentou um Lanús defensivo que só tomou um gol no fim do segundo tempo. Na partida em Ciudad de Lanús, a equipe cedo tomou dois gols do River e parecia estar se despedindo da competição. Mas aí veio a estrela do centroavante, Sandy, e em 30 minutos vieram quatro gols. Suficiente para fazer história e colocar o Clube Atlético Lanús em sua primeira final de Libertadores em 102 anos. ...da história porque tivemos uma final marcante no Olímpico, que coroou uma grande campanha do Grêmio de Filipão, e outra em que a derrota já era esperada, digamos assim. Na segunda e última matéria sobre o torcedor, que foi nas quatro finais do velho estádio do Grêmio, fez o relato sobre o jogo contra o Nacional de Medellín em 95 e contra o Boca Juniors em 2007. Depois do vice-campeonato em 84, o Grêmio não mais conheceu a final da Libertadores nos anos 80. A nova final veio 11 anos depois, em 95, numa edição em que o Grêmio enfrentou o Equatorianos e Paraguaios. O marco daquela campanha foi a goleada da equipe sobre o Palmeiras, e então a grande força do futebol brasileiro. Na finalíssima, um time colombiano, o Nacional de Medellín, cujo plantel era marcado pelo lendário goleiro Iguita e pelo atacante Aristizábal, dois jogadores de seleção e que tinha eliminado nas semifinais o River Plate de Enzo Francescoli e Marcelo Galhardo. Mas, apesar disso, Paulo afirma com convicção. Foi a decisão que mais sentiu confiança que o título viria. Eu fui muito confiante para esse jogo. O time do Grêmio era muito forte, nós tínhamos uma equipe bastante qualificada. O estádio de novo lotado, aquele clima de festa. Mas aí o Grêmio fez uma partida excepcional. O Grêmio fez 3 a 1. Eu lembro, o primeiro gol foi um gol contra, num cruzamento, que o Jardel provavelmente faria o gol se o zagueiro não tivesse feito contra. Depois Jardel, Paulo Nunes fizeram e o Grêmio teve inúmeras chances de gol. Eu fui ao vestiário e comemorar e cumprimentei o Luiz Felipe e ele me disse, é, mas aquele gol não precisava. Brabo por ter tomado o gol deles. E eu disse, não, realmente, mas eles não vão fazer 3 em nós. Ele me olhou com uma cara feia e disse, mas aquele gol não precisava. Isso vai nos complicar lá, isso vai nos complicar lá. Não podia ter tomado. E, bom, de fato, não fez falta. E a festa, de novo, tomou as ruas de Porto Alegre. Doze anos depois, a quarta e última final no Olímpico. Numa campanha marcada por superações e vitórias no estádio, o Grêmio chegou na decisão de ir encarar o Boca Juniors. O Palácio, o Palermo, eram excepcionais. E um craque que estava no auge da forma que era o Riquelme, né? E que fez um gol lá, deu os passes para os outros gols. Aqui fez dois gols e, enfim, nós perdemos de 3 a 0 a primeira final, com aquela pressão toda. E fui no estádio com a secreta esperança do título, mas, analisando friamente, a gente via que o adversário era superior, como, de fato, mostrou ser. O torcedor quer que as coisas aconteçam e acredita em viradas mágicas e, eventualmente, elas acontecem, não são impossíveis. Então, esperança havia, se foi para o estádio, numa expectativa de poder, pelo menos, tentar levar para os pênaltis, então, fazendo três, enfim. Mas, o jogo mostra que a qualidade do adversário era superior. Agora, Paulo vai para a sua quinta final de Libertadores, a primeira na Arena. E, para essa primeira final na Nova Casa, Paulo não arrisca o resultado, mas tem esperança de que um novo título virá. Eu sou muito, eu tenho muito receio. A minha previsão, ou, na verdade, eu acho que é o meu desejo, é que o Grêmio seja campeão. Mas eu não arrisco, eu acho que é um jogo dificílimo e tem que ser encarado como tal. É claro que levar uma vantagem é importantíssima e seria o ideal. E, quanto maior, melhor a vantagem. Se possível, decidimos aqui. Eu acho que é um jogo muito parelho. O meu desejo é que sejamos o Tri. E o Juventude, do técnico Antônio Carlos Zago, encerrou a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, na noite passada. E, de maneira bastante melancólica, levou 5 a 2 do já rebaixado Santa Cruz, em Recife. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Mas ainda é muito cedo para a gente parar de falar nessa partida tão importante do Grêmio, né? Então eu volto, em seguida, no programa Panorama, para mostrar como está a confiança dos gremistas para a decisão de logo mais. Até daqui a pouco, então. Beijo! Beijo!